Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu vou fazer um docinho maravilhoso é uma receita muito simples e fácil de fazer então vamos começar aqui eu tenho os ingredientes que eu vou precisar eu vou fazer meia receita mas aí na descrição do vídeo eu vou deixar a receita inteira eu vou precisar de 60 gramas de creme de leite eu estou usando o de lata mas você pode usar o de caixinha 15 gramas de manteiga uma pitada de sal 150 gramas de chocolate branco e 70 gramas de coco ralado eu estou usando o coco ralado sem açúcar o chocolate não precisa fazer temperagem eu vou adicionar a manteiga o chocolate tem que estar morno para poder derreter a manteiga mas se caso você não conseguir derreter a manteiga no seu chocolate você pode retornar ao micro-ondas ou ao banho-maria vou adicionar a pitada de sal o creme de leite vou misturar muito bem vou adicionar o coco ralado se você quiser usar o coco ralado com açúcar não tem problema pode usar o ideal é você fazer esse docinho durante a noite e no dia seguinte modelar vou cobrir com um plástico filme agora vou deixar lá na geladeira por pelo menos quatro horas olha aí pessoal já ficou quatro horas lá na geladeira mas como eu sempre falo o ideal é você fazer durante a noite e no dia seguinte enrolar olhem que textura maravilhosa para envolver esse doce eu vou usar esse granulado da melke esse granulado é delicioso vou colocar aqui nesse prato eu vou pesar para ficar todos iguais eu vou fazer com 18 gramas eu vou pesar todos e depois eu vou enrolar quem quiser enrolar esse doce e depois banhar no chocolate também pode fazer olha aí pessoal todos pesados agora eu vou enrolar e envolver no granulado aqui está o granulado não precisa passar manteiga nem água a não ser se você não tiver usando luva aí você pode molhar um pouquinho sua mão com água não passe manteiga pelo amor de Deus imagine você comer um doce com gosto de manteiga ou margarina é terrível enrolei e agora vou passar no granulado venho novamente e faço isso enrolo novamente olha aí gente que lindo e aí e aí E aqui estão todos envolvidos no granulado. Agora vou colocar nas forminhas e em seguida vou fazer a decoração. Vou colocar nessas formas. Viram como esse doce é muito fácil de fazer e fica maravilhoso. Derrete na boca. Vou colocar esse tapetinho marrom. Olha aí gente, que lindos! Agora vou fazer a decoração para colocar em cima desses doces. Eu vou usar esse molde para fazer a decoração, mas você pode fazer a decoração que você quiser. Você pode também colocar uma pérola aqui em cima, pode colocar uma folhinha, uma mini flor. Qualquer toque que você der nesse doce já vai ficar lindo. Eu vou usar a pasta americana. Essa pasta é a mesma que tem aqui no canal. O sabor dessa pasta é simplesmente delicioso. Eu não vou tingir, eu vou fazer ela natural e também não vou colocar sem MC. A validade dessa pasta, gente, olha, tem o que? Tem mais de mês que eu fiz essa pasta e olha a textura. Eu coloquei a essência de abacaxi, então ela ficou mais gostosa ainda e o cheiro simplesmente delicioso. Vou dar uma misturada aqui nela para ela ficar mais maleável. E você pode congelar essa pasta americana que ela não mela. Eu vou fazer aqui nessa. E agora é só tirar. Até para tirar do molde ela é fácil. Olha aí, gente. Olha aí, pessoal. Agora vem a parte que eu mais gosto de pintar. Eu vou usar esse pó cobre e esse outro verde. Também vou precisar de pincel. Vou adicionar o álcool de cereais. Eu vou usar esse pincel. Vou pintar primeiro a pedra. Mas é como eu falei, gente, vocês colocam a decoração que vocês quiserem. Essa decoração aqui é para quem realmente gosta de pintar de desafios. Fica muito linda. Aí eu venho com o verde e vou passar aqui nessas bolinhas que tem aqui do lado. Só para dar um toquezinho. Ah, Lulu, isso dá muito trabalho, mas você tem que cobrar o seu trabalho. Quem quiser pagar por um doce desse não vai pagar barato, não. Agora eu venho com esse pincel mais grossinho. Vou passar aqui nesse outro e vou passar aqui. e vou passar aqui. só para fazer a decoração desse doce. Olha aí, gente. Que lindo que fica. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Sou apaixonada. Vou melar aqui no pó verde. Você sentadinho, você faz bastante. Bota um filme do lado, fica só ouvindo. Quando você se der conta, você já fez um monte. Eu vou voltar aqui. Mdio. M Ax Clifford. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Agora eu venho com os doces, vou colar a decoração com chocolate branco, vou colocar um pingo de chocolate em cada docinho, venho com a decoração e coloco aqui em cima. Olha aí, gente, lindo! Esse pó é perfeito! E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e agora chegou aquela hora da degustação. Esse docinho derrete na boca. Olhem isso, gente! Esse docinho fica tudo de bom, fica delicioso! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!